O ditador Kim Jong, da Coreia do Norte, anunciou que possuir um animal de estimação agora é contra a lei. Alguns dos cães são enviados para zoológicos estatais ou vendidos para restaurantes de carne de cachorro. A carne de cachorro é considerada uma iguaria na Península Coreana, embora a tradição de comê-la esteja desaparecendo na Coreia do Sul. Ainda assim, cerca de um milhão de cães são criados para alimentação a cada ano na Coreia do Sul. Já na Coreia do Norte, ditador Kim anunciou em julho de 2020 que agora era ilegal manter animais de estimação e que manter um cachorro em casa é como uma mancha da ideologia burguesa. O ditador da Coreia do Norte declarou que os cães de estimação são um símbolo da decadência do capitalismo e ordenou a apreensão de cães. Também informou que os donos de animais de estimação estavam amaldiçoando Kim Jong pelas costas. Se você se interessa por animais e vida selvagem e quer aprender algo novo sobre esse assunto todos os dias. O canal Invasão Animal foi feito pra você. Eu te convido para ser um de nossos primeiros inscritos aqui no YouTube, o link para nossas redes sociais está na descrição. Os donos temem que seus amados animais de estimação estejam sendo usados para resolver a escassez de alimentos. As autoridades identificaram famílias com cães de estimação e os forçaram a entregá-los ou iriam confiscá-los à fossa, disse uma fonte ao jornal sul-coreano Shosun Yubo. Um relatório recente da Organização das Nações Unidas disse que até 60% dos 25,5 milhões de habitantes da Coreia do Norte estão enfrentando escassez generalizada de alimentos, agravada por sanções internacionais sobre seu programa nuclear. O melhor amigo do homem continua sendo um item básico no cardápio na Coreia do Norte, que possui vários restaurantes especializados em cães. A carne de cachorro é mais popular durante os meses quentes e úmidos do verão, pois acredita-se que fornece energia e resistência. Geralmente consumido em sopas picantes ou ensopados de legumes, também pode aumentar a temperatura corporal durante os meses frios de inverno. A proibição de animais de estimação também surpreendeu muitos moradores de classe média, que começaram a criar cães depois que o regime tentou melhorar sua imagem em 1989. Como símbolo de desenvolvimento econômico e maturidade, famílias ricas eram vistas passeando com seus animais de estimação e até aparecendo em novelas na televisão nacional. Em outubro de 2018, o próprio Kim Jong presenteou o presidente sul-coreano Mu Jae-in com um casal de cães como símbolo das decrescentes tensões entre os dois países. O país enfrenta escassez generalizada de alimentos, agravada pela decisão de fechar a fronteira com a China devido ao coronavírus. Pequim é tradicionalmente o principal apoiador da Coreia do Norte e a fonte de grande parte dos alimentos. A Coreia do Norte também foi duramente atingida por uma série de desastres naturais em 2019, que afetaram a colheita. Foram gravemente afetadas por inundações nas principais regiões agrícolas que acabaram destruídas. Kim, no entanto, declarou que ele e seu povo enfrentarão a situação. O líder disse em uma reunião de seu partido que, embora a nação tenha sofrido sérias perdas nas inundações, não deve aceitar qualquer assistência externa por causa da possibilidade de o coronavírus se espalhar. Quase 100 mil acres de terra arável foram inundados, com quase 17 mil casas e mais de 600 edifícios públicos destruídos. A decisão de Kim Jong de aproveitar as reservas chamou a atenção de alguns diplomatas, chamando-a de sinal SOS, para a China para ajuda de emergência. Muito obrigado por chegar até o final do vídeo. Comente o que achou desse assunto polêmico. Deixe seu like para incentivar a gente a trazer mais conteúdos como esse. Nossas redes sociais estão na descrição.